O preço médio da gasolina normal ultrapassou a marca dos 2 dólares por litro no início do mês de junho. Ao mesmo tempo, 69% dos inquiridos canadianos, uma sondagem da Ipsos, disseram estar preocupados com a possibilidade de não conseguirem encher o depósito. Os receios dos cidadãos do Canadá foram ainda mais generalizados entre as várias faixas etárias. Assim, destaque para a preocupação de 80% dos entrevistados com filhos, 77% entre as gerações mais jovens dos 18 aos 34 anos e 74% dos 35 aos 54 anos. Cerca de 75% dos canadianos dizem que estão a conduzir menos para poupar nos custos das bombas de gasolina. Metade dos canadianos inquiridos também disseram que quando encostam nas bombas, não se podem dar ao luxo de encher o depósito. A Ipsos também saudou os canadianos para saber até que ponto os preços da gasolina vão subir. 3 em cada 10 disseram esperar que a gasolina atinja a marca dos 2 dólares e meio por litro, enquanto 15% dos inquiridos esperam que os preços nas bombas cheguem aos 3 dólares por litro. Mais de um terço dos inquiridos disseram que estão a considerar comprar um carro elétrico no próximo ano para poupar na gasolina com quase metade dos inquiridos dos 18 aos 34 anos a dizer que estão a ponderar uma mudança para um veículo elétrico. No entanto, 45% dos que ganham por ano mais de 100 mil dólares pensam em comprar um carro elétrico face a 31% dos que ganham entre 40 mil e 60 mil dólares. E aí Obrigado.